Salve, salve galera do Tubi, aqui quem fala é o Stuart e hoje estarei trazendo para vocês um vídeo de coletâneas, depois de dois meses parado com o canal, tive alguns problemas com o computador e também com a minha placa de captura e estou trazendo aqui, como já falei, mais uma coletânea e essa será do Mignight Club, corridas do Mignight Club e agora, tipo os vídeos agora do Mignight Club vão estar um pouquinho diferentes, vão estar na minha visão, tipo na visão de jogador mesmo vendo o carro e as merda que eu faço, as vezes eu dirijo bem, as vezes não esses vídeos que eu vou estar mostrando, foi quando eu comprei a placa de captura e acabei gravando como teste e acho que é só isso que eu queria falar, eu vou estar trazendo mais gameplays de corridas, de outros jogos também jogos antigos, nessa terça-feira era para ter trazido de um jogo antigo, mas eu não tinha nenhum em mente como o meu dia a dia está meio complicado, está mais, como que eu posso falar, mais apertado por causa do trabalho, eu estou tendo algumas, como que eu posso falar, responsabilidades no trabalho eu tenho que fazê-las, mas eu não vou esquecer do canal no YouTube, eu vou estar voltando aos pontos não completamente, a programação também, eu dei uma mudada, uma pequena mudada mas ela também estará voltando aos poucos vai estar seguindo o roteiro que eu fiz para ela, para a programação e como eu já falei no vídeo de gameplay aleatório que eu postei no dia 2 de novembro, a programação vai estar completamente mudada e agora há pouco vocês viram o meu Camaro, o verde de 68, agora eu não vou lembrar e aquele carro eu adoro muito, que nem esse Corvette, eu adoro esse Corvette também de 63, eu já estou falando demais nesse vídeo e acho que é só isso, qualquer coisa, novidade que eu quiser falar, eu falo em outro vídeo eu já estou gaguejando demais, não sei o que falar, eu estou improvisando aqui, tá tentando lembrar algumas coisas que eu posso falar, mas é o básico por enquanto então, se você gostou desse vídeo, clique em gostei e adicione os favoritos não conhece o canal, o link estará na descrição, juntamente com o Twitter e o Facebook que eu tentarei atualizar frequentemente ou se não semanalmente o link do canal também está na descrição, se gostou do canal se inscreva e nos vemos num próximo vídeo, qualquer aí que eu postar no canal falou e obrigado para quem assistiu e para quem não assistiu, obrigada também falou e campo desligo E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.